Aconteceu um imprevisto aqui, o pneu do trailer do Jean e da Carol, estourou o regaço, a gente estava indo sentido Fortaleza, mas a gente estava mais ou menos na frente, mais ou menos 5 quilômetros mais ou menos, Aí a Miglis me mandou um recado, estourou o pneu, mano do céu, e está anoitecendo, cara, a cor do sol, gente, tomara que eles consigam trocar rápido, e pelo que eu estou vendo aqui foi do lado de cada avenida, a gente na verdade voltou a Fortaleza para lá, E está muito perigoso aqui onde a gente está, bem, bem, não tem acusamento, está perigosíssimo, eu estou já, ó, como vocês podem ver aqui, ó, não tem faixa de acusamento, os carros estão passando lambendo aqui, não tem o que fazer, ó, eles estão lá do outro lado, Desfoca um pouco porque o zoom, né, é celular não é bom não, mas olha, está meio perigoso ficar aqui, viu, Olha o caminhão, vai passar lambendo aqui, ó, meu Deus do céu! Eita! Bom, gente, como minha mãe falou, né, vai dar tudo ruim, já está muito, muita noite, 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 tá de diazinho, mais ou menos, né, mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos, mais. Vamos embora, para fazer a troca do pneu, ele conseguiu calibrar os outros lá? Calibrou os parques? É, eu calibrei a nozinha lá e calibrei os dois, os dois pneus do trem, está com 45 litros, vamos embora! Ai, que choro do meu canal! Vamos embora, partiu Fortaleza! Partiu, gente, parece curada sem pößada, vamos! Bom, depois de toda aquela loucura, enfim, chegamos na Praia do Cumbuco, em Fortaleza, E vamos aproveitar a praia aqui A gente chegou tão cansado Que nem pensamos em fazer nada em comida O dia foi muito estressante, muito calor E a gente chegou, fiz um pouco de pastel Lá que eu tinha massa de pastel Acabei fazendo lá Aí deitei um pouquinho, tava cansada Tomei banho, dei banho na Lorena Aí viemos pra cá pra praia Já são quase 11 horas da noite Vem, tem gente, o calor Calor, agora a gente vai fazer um churrasquinho A gente tá aqui parado na praia ainda Acredito que nós iremos ficar aqui uns 3 dias ainda Porque o Júnior tem algumas coisas pra resolver em Fortaleza Esse meu celular, toda vez que eu tô gravando, resolve gritar aí E o Júnior também tem coisa pra fazer em Fortaleza Então nós acho que vamos ficar mais uns 2 ou 3 dias pra cá E bora pro churrasco fazendo as coisas aqui Vou mostrar pra vocês, ó O Jean tá longe da gente E a praia tá lá embaixo, ó O churrasco tá on Tá on? Tá on, tá on Mãe, mãe, pega o maraná Aí, ó, o carne tá cheia Aí sim, eu vi vantagem Aí eu vi vantagem Aí eu vi vantagem Tem que dar A máfia do churrasco, não é não? A máfia do churrasco tá essa Bom, agora vamos lavar a louça Que é uma bagunça Depois do churrasco, que é uma bagunça, né? E acho que a gente vai pra uma lagoa Tem uma lagoa aqui pertinho Eu não sei se a gente vai pra Lagoa Azul Ou Lagoa do Banana Vamos decidir ainda E logo mais darei detalhes pra vocês Aproveita aí Quem quiser viajar pra cá Pro Nordeste Aproveita esses vídeos que a gente tá postando Essas fotos Marca tudo aí, ó Quando vocês vierem pra cá Tá? Pra visitar Conseguimos encontrar a Lagoa do Banana Finalmente Ah, finalmente A gente tava lá na praia do Pumbuca Acordamos Nem tomamos café Nada Vamos embora Porque hoje é dia 2, né? Seriadão tá assim, né? Aí nós chegamos aqui Já estacionamos o motorhome Tomamos café Estamos tomando Quer dizer A Lorena tá tomando café Nós já tomamos café Galera Aqui tá lotado Nossa, tá muito cheio Tá muito calor Eu vim no motorhome agora Que eu tô fazendo almoço Tá muito, muito quente É extremamente quente Mas tá bom A gente vai pra Lagoa Eu vou contar pra vocês, tá? A água é uma delícia Você não tem vontade de sair de lá Você quer ficar lá Você joga a cabecinha pra fora E eu tô aqui dentro do motorhome Fazendo almoço Meu Deus do céu Tô com paninho Porque tá muito quente E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 a porta de casa bom dia, vamos tomar um cafezinho bora fala baixo, o vizinho está dormindo o fogo está vazio ainda o fogo está vazio ainda o fogo está vazio ainda